E aí galera, vambora pra mais um TBT BBB? E hoje a gente recebe uma pessoa que tem só 22 aninhos, mas já fez de tudo um pouco nessa vida. Essa aí corre atrás, viu meu povo? Olha, eu estou sabendo, Bruno, que a internet descobriu um currículo de Natália como nunca existiu. Grande. Tem de loja de pneu a clipe de rap. Já foi vendedora manicure, é modelo, é Barbie profissões. Natália Deodato! Uma sala de palmas com ela! E olha, já pode adicionar mais dois títulos aí. Ex-BBB e Musa do Carnaval 2022. Que onda, hein, Nat? Seja bem-vinda, comadre. Muito obrigada. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Honrada, privilegiada. Obrigada por me receberem. Imagina, parabéns, já chegou com tudo. E olha, Nat, chegou a sua hora de bater um papo de ex pra ex. Pode entrar. Vem! O ex! Mentira! Pegadinha da malada! E aí, meu? Eu tô aqui ajudada. A Nath. Essa brincadeira boba mais funciona, viu? Que... 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 É, eu não tenho ex, gente. Laval tá novo. É... Isso aí, isso aí. Isso aí. Isso aí. Ó, o quadro é de ex pra ex, porque é de você, que é ex-BBB. Pra mim, sou eu e ex-BBB também. Então, vambora. Vambora. Quando eu quero acelerar, mas o motor da galera é 1.0. Gente, sabe o que eu senti falta? Eu senti falta desses homens serem mais corajosos, porque as mulheres estavam pra jogo e os homens não queriam nem beijar. Eu falei assim, o que que tá acontecendo com o mundo? As mulheres estão afim de beijar e os homens estão... Eu falei, uai. E aí? E aí? Rolou isso mesmo? Claro que rolou. Ah, mas já foi falado. Tá, tá gravado. É sobre isso e tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo certo. É. Mas eu já vi. Mas aconteceu isso na sua edição, Ana Clara, dos caras estarem mais retraídos? Eu acho que isso tá acontecendo no mundo, né? No mundo. Toca aqui, Ana Clara. É difícil, amiga. Me identifico. Cara, tá foda pra gente. Tá cada dia mais complicado. Porra. As mulheres estão sendo mais atitude. O homem, na verdade, ele tá tendo menos atitude, e as mulheres estão sendo mais posicionadas. Acredito que mulheres posicionadas e decididas, determinadas, confiantes e donas de si, espantam a maioria dos homens. Então, isso repele um pouquinho. O homem atual está meio cagão. Cagão, impossível. Pra mim, não influencia muito. Eu sempre fui muito de chegar. Então... É. Tô lá aí. Mas... Antigamente, eles chegavam mais, né? Hoje em dia, eles estão mais um alhaçozinho mesmo. O que que tá acontecendo? Conta pra gente. Explique. Eu acho interessante. Eu gosto muito de mulher que tem atitude. Eu acho o máximo. E eu acho muito legal vocês duas que são ex-BBBs e empoderadas. A Ana Clara, por exemplo, chega assim no cara e o cara faz assim... E o cara não tem nem tempo. Eu não tô te entendendo. Parece até que as pessoas não querem. Não. Quando a pessoa tá meio em dúvida, você já tira a dúvida delas. Mas ela não pode ter dúvida. É uma mulher dessa. Uma mulher dessa. O cara ter dúvida? É, eu achei que... Tá arrepreendido. Eu achei que a edição foi meio desfavorável pra vocês. Totalmente. Ano que vem a gente quer pegação hardcore. Então, vamos pra próxima situação. Quando o boy engasga... Vai com o mesmo tom de tu. Nossa, se eu colocasse meu macaco, a gente ia igualzinho. Então, eu acabo de falar. Vai, é isso que ele acabou de dizer. Que vocês iam de casal e isso é tudo. Que é de casamento mesmo. Acabou o quê? Aqui, por favor. É aqui, desse jeito. Mas você quer ir de casal como meu acompanhante nessa festa? Sangue de Jesus. Amor assim. Responde não, você? Não responde? Ah, vamos de casal. Vamos... Não, não, não. O quê? Agora eu sei de quem você tava falando. Pô, a Ueli que tava meio desfavorada. Eles são todos assim. Eles são todos assim. Todos ficam nervosos. Mas o Ueli até regalou o olho, né? Gaguejou. Eu acho que o homem não tá preparado pra isso. Ele tá esperando ele falar a proposta. Mas até ele falar, meu filho, o mundo já acabou. É. Já veio outro planeta aí, você ter, sabe? Pô, pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus. Não, o BBB25, meu filho, a gente vai tá no BBB1000. Entendeu? Vai voltar tudo atrás pra depois começar tudo de novo. Porque é difícil. Pô, pelo amor de Deus. Vai acabar pra recomeçar e aí eles vão pensar em talvez ter mais atitudes. Mas vocês sempre foram incisivas assim? Fazem a proposta mesmo na lata? Sempre. Era só isso? É isso. Vamos pro próximo assunto. Quando eu viro assunto, na rodinha. Os dois que foram recusados se juntaram agora. Como? Imagina, tu não pegou o Lucas, né? Ah. Mas ele queria, né? Ele foi tomar banho ali fora. Ela foi tomar banho junto. Ela só pra dormir com ele. Calma. Ela esfregava ele aqui, as costas. Esfregava o peito. Esfregava o rosto. Ela tá em cima, velho. Ela tá em cima. Ela tá em cima, velho. Ela tá em cima. Olha o coraçãozinho, velho. E ele é todo mais quieto assim, né? Porque ontem ele tava bebendo, então ele se soltou. Ele é tipo discretão, né? Mas ele é mesmo, é. Isso aí eu ia amar. Pô, alguém me ensabuando e falar, pô, vai, agora aqui. Mas vamos concordar? A gente tá tudo gravado, né? Ele não tava tão esquivadinho assim, não. Ele ficou super tranquilão ali. Esfregando a colchinha dele. Eu tava gostando de ser alisado. Tava, óbvio. Até eu ia gostar, me alisando. Exatamente. Eu fico lança, filho. Filho, amor. Você acha que a Bárbara gostava muito? Era de ser um pouco leve trás? Ou quando tá numa casa assim, é isso mesmo? Não tem muito assunto? Então acaba falando dos outros. Ah, eu acho que gostava. E também quando tá numa casa que não tem muito assunto, tem que inventar, né? Então é isso. Ela também era comprometida. Então ela ficava reparando nos outros casais. Exatamente. Não tinha nada pra fazer, vamos tricotar, né? Você que namora. Que no caso você já é noivo. É, eu fico casado. Você fica assim também, às vezes? Na balada. Observando a vida aleatória. Então eu adoro ser tipo... Casamenteiro. É. Virei cupido de todo mundo. Fico querendo arrumar casais. Engraçado. Né? Tem alguém curtindo. É, eu não sei. Meu estilo. Casamenteiro. Você tá solteira tem muito tempo, é? Sim, 25 anos. E ele nunca... Ele nunca... Não, ele, porra, falei assim, me apresenta um amigo, ele não se tocou na altura do cara. Ele queria me apresentar uma tampa. Tá vendo que tu não é cupido. Não, Lavela, de novo com essa história? Tu não é cupido. Bem que eu estranhei que o cara me perguntou se você era alta. Eu falei. Falei que ele não era cupido. Não é nada, amiga. Não é nada. Não é cupido. Ah, não sou nada? Pera aí. Olha as fotos aqui que eu tenho. Eu tenho que te pedir pra apoiar os meus relacionamentos. Não, que isso. Eu não tenho nem mais amigo pra te apresentar. Ana, eu acho que a gente vai precisar se inscrever naquele novo programa. Amiga, sim. Pô. Vamos fazer aquele reality do multishow. Mas pera aí. A Natália, tudo bem, porque ela tem atitude. Tu já ensabou alguém? Não. Ah lá, viu? Ensabou alguém. Eu não, gente. Ai, incrível. A gente não quer só ensabar, a gente quer beijar na boca. É. Começa num sabãozinho. Olá, tá fazendo o quê? Nada? Já te falei. Já te falei. Não, mas eu acho muito maneiro mesmo. Mulheres de atitude. E eu vou contar um segredo pra vocês. Adivinha quem chegou em mim? A minha mulher. Sério? É. Que linda! Stephanie, faz tudo! Sabe por quê também? Porque eu nunca achei que eu fosse ter uma chance com ela. Porque eu achava ela bonita demais pra mim. Irmão, tem que se lançar. É, mas pô... Mas é que, ó, repara uma coisa. A mulher, geralmente, que é bonitona, geralmente ela é mais difícil de estar com bonitão. Elas gostam, né? Do... Mas ela tá te chamando de feliz. Aí... Obrigadeira! Agora tá todo mundo rindo. Inclusive aqui no meu ouvido. Boa, Natália. Gente, corta essa parte também, por favor. Não, deixa! Deixa essa parte. Agora chegou o momento da gente ver o que o público falou da Nath nas redes sociais. O Bruno ainda tá sentindo. Já sei, já sei. É o nosso comenta, galera! Vamos lá. Ó, já vamos começar com fanbase, hein? As Comadres BBB disse. Pra quem começou a torcer pras Comadres agora, deixa eu explicar. Elas discutem assim quase todo dia. Amanhã elas arrumam outra treta e a gente que se lasca assistindo. Normal. Desse jeito. Porque é uma sempre dando a mão pra outra e sempre tretando com a outra. Amizade é assim. É. Amizade. Bom, vamos seguir, né? O Eu Me Chamo Nando tá engajado numa fanfic que surgiu. Olha aí. Vini sai hoje Weyer. Mas antes ele vai roubar o bebê da Pregnati. Misericórdia. É. Ele quis. Ele quis roubar o bebê. Como é que foi? Foi muito tempo. Porque tem tanto tempo que parece que foi outro Big Brother, né? É. Mas o Vini tava na mesma edição que ela. E que o Eli. Como é que foi viver essa relação ali de amizade com o Vini e ao mesmo tempo ali de casal com o Eli? Não foi nada atrituoso. Eu super entendo a relação de amizade que Eli e Vini tem. Assim como também eu tenho uma relação de amizade com o Vini. A gente não tem nenhum problema. A gente teve um distanciamento em um período do jogo. Mas não teve nenhuma dificuldade. Acredito assim que realmente as piadinhas foram muito engraçadas. Eu ri muito. Nath, você ficou sabendo desse surto coletivo? Inventaram que você tinha ficado grávida no BBB. O que você achou dessa fanfic aí? Olha, eu não tinha... Não tava nem sabendo. Nunca imaginei isso lá dentro. Mas a gente já ficava zoando entre a gente. Por quê? Teve um dia que eu bebi muito numa festa. E aí no outro dia eu acordei com o meu estômago virado. Rolou que eu tava passando mal. Falei, ah, eu tô meio enjoada por causa da bebida. E eu tava louca pra vomitar. Já acordei com vontade de vomitar. E aí durante o dia as meninas começaram a zoar. Ih! É, BBB, sei lá o quê. Começaram a brincar. Falei, gente, nada a ver. Acho que foi uma gravidez psicológica do público. O público ficou grávido por você. Foi. Com certeza. Bom, vambora, né? Por favor. I'm Matthew Henry. Traduziu essa foto com uma realidade bem brasileira. Gente, a Natália fatura eu o meu salário. Normal. Tipo isso. É eu. Eu todinha. Os memes são muito bons, né? A galera do Twitter se puxa, realmente. Eles pegam um frame, né, que representa muito. Agora, o Wally Sonova comentou... Wally Sonovais. Wally Sonovais. Ok. Mas tudo bem, então. É, vamos seguir, né? É do jeito que você quiser. Peraí, vê como é que tá escrito. O Wally Sonovais. O Wally Sonovais, do mesmo jeito que eu li. Deu pra ver. Deu pra ver na cara dele. Deu. Qual o brilho da Nath indo embora quando o Arthur voltou. Ela com o ovo, assim. Eu. Você acha que ele exagerou nesse drama, assim? Eu acho. Eu tenho total certeza. Não posso também diminuir a dor dele. Entendo o que ele passou, as situações, os traumas de ter ido muitas vezes ao monstro. Quem sou eu pra retirar essa dor dele. Mas eu, da pessoa da casa, eu nunca tinha feito nada pra ele. Pelo contrário. Eu até me indispus e coloquei o meu na reta pra poder salvar ele. Então, eu não achei legal. Achei que foi um exagero. Acho que poderia ter se resolvido de outra forma. Tanto que, até na hora que eu expliquei pro Tadeu o motivo de eu estar escolhendo aquilo, eu falei, Tadeu, acho que nesse momento ele tá com o psicológico melhor, tá mais estruturado. Eu não vou fazer isso com a Jess, porque eu vi o quanto ela tá abalada. Principalmente com a saída da Alina. Então, pra mim, foi algo que pegou muito mal e eu não achei bacana. Aí, ele perguntou, mas e se fosse um monstro de resistência? Você ia saber? Eu falei, não, realmente, eu não ia saber, mas... Era um risco que eu ia correr. Eu ia continuar rindo aqui fora. Bom, gente... É, eu achei engraçado também. A minha amiga Poca tá de volta ao nosso TBT pra dar os seus pitacos pra gente. Cadê você, Poca? Oi, meus amores. A Avon trouxe mais uma prova do líder incrível essa semana no BBB. E é claro que eu vim correndo comentar esse babado. Avon! Avon! Entramos no último mês do Big Brother e o Big Boss ativou o Modo Turbo. Tadeu, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, Tadeu? Yeah, yeah! Ah! Eu parei não, pá! Mas vocês sabem que comigo não tem essa de segredo. Vou contar pra vocês como eu escolho a minha base ideal. Vocês sabem que não rola sair copiando a make das amigas, das sisters do BBB. Até porque cada uma de nós temos um tipo e um tom de pele diferentes. Mas não se preocupa porque a Avon tem base pra todo mundo, todos os tipos, todos os tons e todos os gostos. Amei, yeah! Eu que sou BFF da Avon já tenho a minha. Mas você também pode encontrar uma base pra chamar de sua no quiz disponível no site da Avon. É rápido e fácil. Sabendo o seu tom de pele direitinho, é só você escolher uma das três bases pra chamar de sua. Power Stay, que é aquela base resistente que dura por 24 horas. A base Serum, que hidrata, tem FPS 30 e reduz marcas na pele. E a base compacta 3 em 1, feita pra quem ama praticidade, já que ela é base, pó e corretivo. É gente, é muito o benefício que a minha queridinha oferece. Né, doutora Laís? Melhora acne, melhora ruguinhas finas, melhora mancha, vai uniformizando o tom da pele. Previndo envelhecimento, deixar a pele mais macia, mas tudo. E aí, ficou alguma dúvida? Todas. Para saber mais, é só procurar uma representante de beleza Avon. Ai, que tudo! Vem de base pra chamar de sua, vem de Avon. Valeu, porquinha. Um beijão pra você, beleza? Galera, adorei conversar aqui com a Nath, foi muito legal. Descobri também que a Bad Nath, ela não é tão Bad Nath assim. Ela é muito gente boa, beleza? Com toda certeza. É Good Nath. É Good Nath. Quase um Good Nath. Você que tá assistindo aí, já sabe, né? Nosso compromisso toda quinta-feira, quem sai do BBB22, vem aqui conversar com a gente. E a gente continua de olho nessa reta final do BBB22, na TV Globo, no Multishow, no Globoplay e aqui no YouTube. Um beijo, galera! Tchau! Tchau, tchau, galera!